E fala ai rapaziada, no vídeo de hoje vou estar trazendo um novo jogo de FPS ai pra vocês o Counter Terrorist 2, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. E ative aquele velho sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo do VLOADS na descrição e fiquem com a gametla e tamo juntos e fui aaaaaa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal